Olha agora, Sr. Ivan, com a música Milhas Distante. Você já cantar ou louou ela pra alguém? Nunca, never. E agora é o momento, então. Agora é o momento. Esposa, põe o cinto de segurança. Aproveitar que ela está na quequera. Milhas Distante. Milhas Distante na quequera. Produzindo docinhos para nós. Love you, esposa. Então, isso é amor. Ou, pelo menos, é o que você diz enquanto caminha a porta afora. Os meses passam. E eu sei com certeza que este não é o amor que procuro. Caramba, que dodóio. O cara começou alisando e põe o telhão na cara, pô. Sometimes, just for a moment, reach out. Hope you're still there. Mas, às vezes, só por um momento, eu estendo a mão. Na esperança de que você ainda esteja lá. É, corno. É esse daí. Milhas Distante. Não, você nunca vai voltar. Eu não posso mais esperar. Milhas Distante. Nada restou do que tínhamos. Justamente quando eu mais precisei de você. Onde ela estava? Você estava milhas distante. É difícil dizer o que você está passando. Você manteve seus sentimentos trancados dentro de você? Open your heart and chances of what you're feeling, I'm feeling too. Abre seu coração. E é provável que o que você sente, eu estou sentindo também. Ainda que apenas por um momento, agarre-se aos sonhos que tivemos. Vamos ver essa segunda parte aqui, ó. Vamos embora. Que é a parte C, que é daquela, sabe? Aquela explodida de emoção. Que tem aquele solo de coisa maravilhoso. Vamos lá. Bora. Quando os tempos foram duros e você estava acabada, quem é que estava do seu lado? Quem? Quem? Mas agora você se foi e eu estou tão cansado de estar sozinho com apenas as suas promessas. Vamos pular o solo? Está bem feliz da rei esta aqui. Isso. A solidão simplesmente desaparece. Pensamentos em você. Apenas lembranças. Sem choro agora, pelo que sentimos falta. O tempo não esquecerá que você esquilificou para mim. Está puto o cara agora. Ainda que apenas por um momento, agarre-se aos sonhos que tivemos. Lindo, hein? Vamos fazer o refrão. Vamos embora, então. Milhas de estante. Não. Você nunca vai voltar. E eu não posso mais esperar. Não pode. Milhas de estante. Milhas de estante. Nada restou do que tínhamos. Justamente quando eu mais precisei de você... Onde ela estava? Você estava milhas de estante. Sensacional. Sensacional. Aê!